Tá melhorzinha? A voz ainda não tá saindo com força, né? Mas tá boa. Ai, gente, peguei uma gripe babado. A Nerissa também. Pelo que eu vi, a Nerissa também tava gripadíssima. Foi muito legal a viagem. Não é minha realidade, né, gente? Mas fiquei assim, doida doida. Querendo que aquilo fosse sempre assim. E o perrengue do avião? Não! Porque eu sou medrosa, né, gente? Muito medrosa com avião. Aí, quando eu voltei da cidade, teve duas situações, né? Vamos explicar pra vocês. Pra quem não sabe, Congonhas, um avião de pequeno porte... Estourou a roda na hora do pouso e bugou tudo. O Congonhas ficou uma merda. Atrasa voo e atrasa voo. O meu também. Ninguém sabia onde era o meu portão. Ninguém sabia onde era o meu portão de entrada. Ninguém sabia merda nenhuma. Ninguém sabia de nada lá. Nisso, pra ajudar, tava uma chuva do caralho. Nossa, rapaz, tava chovendo demais. Mas tava chovendo, 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 chovendo. E tá como chove. E eu não gosto. Não, né? Eu já odeio avião, gente. Eu vou porque realmente é muito melhor uma hora do que passar nove horas dentro do ônibus. Entrei no avião, beleza. Aí, nervosa, né? Lá em cima. Lá em cima. Eu, pelo amor de Deus. Começou. Não, gente. Eu pensei. Morri. Ai, juro. Não foi pouca. Foi muita. Os oficina. Os oficinais, eles têm que ficar tranquilos, né? A obrigação deles. Mas a cara deles dá um ódio. Porque tudo tem medo horror deles assim. Não dá pra saber se vai cair ou não. Ai, que ódio que me deu, gente. Ai, você quer que eu mostre o fungo? O fungo, o fungo. O fungo. Eu ganhei o fungo da Melby. Pera aí. Vinha com uma basezinha embaixo, tá? Mas aí eu tirei porque eu vou ter que recolar a basezinha, né? Olha lá que fofinho. A Melby que fez, gente, de mim. Mas eu vou deixar aqui, ó. Contando sobre a BGS. Ai, cheguei na BGS. Choveu. Mas choveu tudo que tinha pra chover. O pessoal que é babadeiro, assim, que tinha credencial e tal, eles entravam pela frente. O pessoal que não, entrava, tinha que dar a volta em todo o negócio. Literalmente todo o negócio. Poder entrar dentro do evento, gente. Eu achei uma palhaçada. Na chuva. E não tinha um todo. Tinha um todo. Eu postei foto, assim, com quem eu vi, gente. Eu encontrei a Daenerys, né? A gente tirou foto. Eu encontrei a Lux Vegana. Eu encontrei a Nerissa. Eu encontrei a Sami. Eu encontrei com todo mundo que eu... Assim, eu tirei foto. O Souza, gente. Logo que eu entrei na BGS, me dei os meus pés na BGS. Eu dei de cara com o Souza. Assim, ó. Aí, eu fiquei, tipo... Tinha mandado mensagem pra ele antes. Eu falei, amigo, você vai... Você vai estar hoje? Ele falou, eu vou estar todos os dias. Eu e ele, a gente tem um contato, assim... Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Eu sei quem é ele, entendeu? A gente sabe da existência um do outro. E a gente já se conversou. Mas não é... Não existe amizade, não. Aí... Mas quando eu vi ele, ele tava passando muito rápido. Eu vi assim... Ah, eu vou ver... Eu encontro ele daqui a pouco em outro lugar. Tipo, dou mais uma volta, né? Encontro ele. Não encontrei. A gente ficou dando close. Encontrei travesti. Encontrei muitos de vocês, sério. Eu pensei que ia ter duas pessoas que iam tirar foto comigo. Aí foi bem mais. Foi três. Esse passe do DVD tá bem diferente. Tá o mesmo preço, gente? Deixa eu ver. Mesmo preço! O passe continua meio ao Excel, gente. Que é o preço antigo, né? Só que como vocês reclamaram muito... Quero café! Eles incrementaram muita coisa. Essas três coisas, você comprou o passe, você ganha quickly, instantaneamente, né? Os... Pra quem não comprar o passe, os níveis que não tiver nada, né? Pra gente também. Quem tem premium também vai ganhar os blood points, tá? Mas pra... Digamos que você não comprou o passe, níveis que você não ganharia nada anteriormente, agora eles preencheram com blood points. Por exemplo, aqui, ó. Cem mil blood points. Cinco mil, cinco mil, cinco mil. Então, eles estão preenchendo com esses blood pointzinhos aqui. Que vão... Que é uma coisinha a mais, né? Eu achei... Achei tudo. Os canudos, sabe? Mana, não. Logo que você comprou o passe, gente, você ganha cem mil blood points, tá? Que é o nível um do passe. Ganha essa skin no Ghostface. Que ela é a primeira parte, né? Eu gostei, gente. Achei bem legal. Assim... Lembrando que o Ghostface é o killer que eles mais conseguem fazer skins pra ele. Coisas bem aleatórias. Porque o direito autoral do Ghostface se encontra na máscara. E não no... E não na roupa, tá? Então, por isso que ele... Ele é o único killer ali de CCA do que eles conseguem aloprar. Eles conseguem fazer um monte de coisa. Porque o direito autoral se encontra no rostinho dele e não nas roupas. Você ganha também esse chaveirinho de patinho. Um priquito com patinho muito fofo. E a blusinha da Mikaela Reich. A blusinha é muito fofinha. Ah, esse é o nível um, né? Nível dois, você ganha esse chaveirinho aqui. Pra quem é gratuito. Pra se você é premium, você ganha um pouquinho de dinheiro de volta. Lembrando que o passe do DBD, se você farma até o nível 85, você ganha o reembolso do valor, tá? Do seu... Do seu... Da sua compra, né? Você ganha mil Auric Cells, se não me engano. Isso é muito bom, gente. Pra você poder recomprar o próximo passe, né? Você compra uma vez, você consegue ir comprando ele de volta. Com o próprio dinheiro dentro do jogo. Esse é luxo puro, close. Que mais dinheirinho? Esse daqui é o quê? Ah, esse daqui é a mão da artista, gente. Gente, essa skin da artista... Vocês não vão... Não estão preparadas. Porque eu já vi, né? Aqui é a roupa da Plague. Vamos ver a roupa inteira agora, ó. Eu amei? Né? Ai, gente. Eu acho que a Plague combina muito com vermelho. Muito luxo. Luxo total. Luxo puro, close, close, close. Gastado, olha aqui, gente. É o luxo, ó. É... É o luxo. Aqui é uma calça pro Ace Visconti de onça. Bem maricona mesmo. Adoro. Fala-me, o que é isso aqui? O que é isso aqui? É tipo ele de Work From Home? Das meninas do Felti Árvore. Eu gotta go work... Work from... De Bob Bricano? Não, gente. Acho que é de... De construtor, uma coisa assim. O que é isso, bicho? Tem que ver a esquina inteira, bicho. Não, bota. Que porra é essa? Aí eu preciso beber alguma coisa na minha garganta. Que coisa horrível? Parece, sei lá. Uma coisa meio Nicki Minaj, não é? Esses óculos aqui é da Nicki Minaj, gente. Ai, perdão. Ai, que fofo. Dá pra ver a esquina inteira agora, ó. Ai, eu achei que faltou brilhinhos no resto da roupa. Se você tira a calça, eu acho que nem dá pra ver que tem... Tocou pouco brilho. Porque se você... Só botou na manga aqui, ó. Devia ter mais brilho lá aqui, ó. Um pouco no chapéu também. Que se você separar a calça... Não dá pra ver o reto. Gente, olha a barriguinha do Wraith, gente. Passada. Gente, eu vou... Eu vou lutar pra ter a barriguinha do Wraith, hein? Bem... A canelinha, a canelinha. Finíssima. Ele é típico boy de academia, não é? Enorme aqui em cima e desse tamaninho aqui embaixo, ó. Ótimo. Ah, uma máscara do Ghostface, ó. Essa aqui... Esse passo tá cheio de máscaras do Ghostface, né? Então, eles fizeram... Tem uma, inclusive, que é um luxo total. Que a gente já vai ver aí. Nível 28, você consegue a primeira mascarazinha do Ghostface. Aí tem uma cabeça do Ace Viscote. Ai, que fofo. Eu gostei, gente. Bem maricona mesmo. Essa daqui, na balada do Wraith, já... 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 Já corre. Já... Que é a cabeça da artista. Ai, gente, não. Essa skin aqui... Desculpa, meus amores. O passe valeu cada centavo só por essa skin. R$ 20,00. E você ter essa skin no seu inventário... Quem não comprar esse passe, meu amor, desculpa. Você tá... Não sabe o que você tá perdendo. Fiquei... Que skin bem feita. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer. É uma obra a pena. Cada detalhe dessa skin está... É incrédible. Execle, pois é. Ai, aqui, é uma skin do Trapper, gratuita também. Vamos ver o conjunto. Vá. Digo, não é um... Fariu. Vá. 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 Melhores chaveiros do DBD, gente São os mini coisinhas Inclusive DBD Vamos acordar Vamos fazer bonequinhos desses chaveiros Bonequinhos de verdade Vamos fazer bonequinhos pra vender Vamos fazer dinheiro além de skin dentro do jogo Por favor, né Faça esses bonequinhos pra vender Vão de comprar, gente Essas... Essas... Que é a coisa mais linda do mundo Meu Deus Façam um merchandising mais do jogo Os merchandises do... Que vocês tem no site de vocês É uma merda Horríveis Mas camiseta com as logotipos do jogo de 2016 Eu hein Vai fazer uma coisa que presta Dentro do jogo vocês fazem umas coisas maravilhosas Faz uns negócios desses pra vender aqui Ia fazer dinheiro pra cacete Pra poder investir dentro do jogo Trazer uma engine melhor pra dentro do jogo de vocês A play mesmo, cansada Já, tá, barbarizar mais Ah, isso aqui é do Ghostface, ó É a arma da skin toda Eita Ele me ouviu O jogo me ouviu Bicho, eu não acertei Eu não acertei Não Eu não acertei Que eu falei Um A do jogo Ele me ca... Aí, essa aqui Não, mentira Que ela ganhou uma skin que presta Deixa eu ver inteira Eu tô tentando... Eu tô tentando engolir Peraí Eu não sei Quero ver opiniões públicas Não, a parte de cima tá perfeita Essa jaqueta Esse cabelo... Não Olha aqui, ó O que me incomodou Foi essa parte aqui desse cabelo, ó Que... Que... É tipo uma peruca Literalmente, né É uma coisa muito peruca Esse cabelo foi botado ontem E que que esse bicho Pintura fantasmagórica É uma ilusão de ótica Ou tem realmente algo surgindo Será que isso aqui é a entidade? Tipo, a gente tem a primeira vez O rosto da entidade, assim Uma coisa... Né? Queria que eles... Que eles se aprofundassem mais nisso Mas... Ó, cadê a Maierzinho Fazendo teorias Sobre esse chaveiro aqui? Maierzinho mulher Vai fazer umas teorias Mangas de Flamingo Aqui é a skin da Yui Não, esse cabelo Não, os fãs... Esmurram, não? Os fãs... Esmurram o que eles dão Nos criadores de skin Da própria behavior Gente Que skin linda Nossa, esse cabelo tá muito bom Olha, ainda vem puladinho, assim, ó Olha a barriguinha dela Toda sarada Parece um look meio... Meio Pabllo Vittar, né? A Yui, ela... Ela esmerulha no... Parece muito a Pabllo Mais uma skin dela Pode entrar Nia Nia Class Pode entrar A dona de todas as skins Da D-Body Light Vamos ver o conjunto Eu já... Ah, é um recolor Isso daqui é recolor Gente, eu já tenho essa skin Inclusive, esse recolor Ficou bem mais bonito Eu acho Esse recolor ficou bem mais bonitinho Porque a outra é amarelo Eu não sou a pessoa mais fã De amarelo do planeta E esse daqui ficou uma coisa mais... Mais pastel, assim Eu gostei bastante Eu achei melhor que a... Que a original Destorou bastante Não ficou um recolor Pouco recolor Ficou bem recolor mesmo Gostei Pra quem não tem a skin, né? Eu paguei dinheiro Pela skin Então você pode ter essa skin De uma forma meio que gratuita, né? Que é só comprando pants Gomas Que legal, gente Outra coisa de D-Body Olha só Blood points Os blood points De balinhas de goma Não é um luxo Que luxo puro Ai, gente Uma coisa que eu queria que tivesse na BGS É um stand do D-BD Não teve stand do LOL dessa vez Não sei se já teve Acho que já deve ter tido em alguma outra BGS Mas não tinha stand do LOL lá E nenhum dos jogos da Riot Tinha também Sentir falta, assim Do... Mas tinha o do Genshin Tava lindo, gente Nossa, o do Genshin Tava luxo total, assim Aqui, máscara do Ghostface A máscara normal Só que com um pouquinho de sangue Inovou E... Isso aqui Valeu por tudo já, gente Valeu os 20 reais Que você vai gastar Só por essa máscara Já valeu Acerta Que aqui eles foram perspicados Pra quem não sabe Todo mundo em pânico Tem uma paródia de... De filmes de terror Cultura pop no geral, né? E tem uma cena Que o... O... O pânico, né? O Ghostface lá Da... Desse filme Ele faz uma ligação E ele tá chapadíssimo O Bof lá Eles ligam pra fazer trots E ele fica lá É what's up Eles ligam É what's up Ele fica lá conversando E daí a máscara Fica desse jeitão aí É tudo... É icônico demais, gente Ok? Achei o DVD perspicaz demais Em trazer... Essa referência Pra dentro do... Do jogo O jogo finalmente Tira o sarro de si mesmo Eu acho que os jogos Têm que fazer isso Tirar sarro de si mesmo Quem ri de si mesmo É... É inteligente Aí no nível... Aqui é a novidade, né? Que vai... Que são mais... Vai até o nível 85 Esse passe Então são bem mais níveis Pra gente barbarizar Aqui tem a cabeça do Adam Ah... Skin linda! Nossa, que serviu Nossa, que luxo puro Nossa, esse skin ficou luxo, gente Eu gostei A bunda dele Não tem muita bunda, não Ah, é aqui É o recolor Daquela mesma skin Da... Da... Ah... Agora... Outras palavras Agora falou em... Na minha... Nas minhas linguagens Eu gostei mais, gente Eu usaria mais assim Porque assim é uma coisa mais... Mais cartunesca Sabe? A saia ficou feia Essa barra Ficou parecendo coisa barata Mas a meia ficou legal A meia ficou boa A meia e o sapato ficou legal Só que essa barra da saia Ficou parecendo setim barato Sabe? Casaco realmente piorou Não, casaco não tem... Ficou bom, não O recolor da Miquela Ah... A blusinha Não, mores A blusinha ficou perfeita Aí... 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 Outras palavras O cabelo perfeito Essa saia ficou ruim Isso aqui ficou meio... Beberda Mas no conjunto fica bom Só que... Nossa, a blusinha Esse recolor foi perfeito Gente, o cabelo pastel Que cabelo mais lindo Muito bruxinha Nossa, isso ficou 100 de 100 Amei Nossa, esse passe, gente Vale cada centavo Nossa, realmente Foi um serve Vamos ver as skins Da loja Que lançou de Halloween Essa é a skin Tem uma coleção Pra quem não sabe Tem uma coleção De skins do Blight, tá? Blight, ele... Ele tenta aprimorar Todos, né? Com esse fluido Que ele usa Inclusive tá aqui, ó Nas costas do Wesker E o DBD Sempre consegue Fazer skins Mesmo pros killers licenciados Eles conseguem botar Botar esse babado Nos killers licenciados Porque é uma coisa Muito da lore do jogo Aí eles sempre conseguem Essa licença aí, né? Então esse aqui Ficou bem bonito Eu achei Eu adoro preto com dourado Achei que ficou perfeitão Assim Cheio de fúria Acho que é, né? O One não tinha? Nossa, o One é tão antigo Eu jurei que ele já tinha Uma versão Pelo menos Tem... Tem coerência Essa daqui, tá? Que nos terror... Nos terrores Né? Nos filmes de terror Mais antigos O que que a gente... O que que tinha? Tinha muito essa coisa Da múmia estar enrolada Em papel higiênico Não era? Tipo, no Halloween Antigamente As crianças saiam Na rua Muito enrolada Em papel higiênico Pra representar As múmias Né? Essa coisa assim É fofa É fofa Mas sei lá Meu Deus É a mulher É a mulher Meu Deus As... Não Ela é a maioral, gente Não Que mulher pra ganhar skins Belíssimas Gente, o tamanho do cu dela Sério? Não Não Sério O tamanho do boob Meu Deus Vão vir mais skins ainda Se eu não me engano Mas é mais pra frente No Halloween, né O evento de Halloween Vai até o dia 30 Lá, até o final do Halloween, gente Esse daí É as nove breves Indades do DVD Vamos jogar, gente? Um pouquinho? Ah, eles mudaram isso Vamos dar um... Os memos da Behavior Parabéns Agora a gente pode escolher Dois desafios simultaneamente Palmas pra Behavior, gente Pelo amor de Deus Esse daqui já era hoje Pelo amor de Deus Esse daqui era o mínimo, gente Coisa ridícula A gente não podia fazer Agora eu posso, ó Selecionar um desafio de Survivor Ele vai vir pra cá, pra cima É só clicar Não precisa nem segurar agora E um desafio de Killer Pra eles verem, ó Golpei um sobrevivente Com sua arma 10 vezes Legal, gente Legal Que feliz Pelo menos Knockout Turning Tremors Barbecue Olha que build boa Chocada Babarrecada Pare de recarrega Amortarada imediatamente Isso daqui é interessante Ah, isso daqui é boa Pra marcar a pessoa mais rápido Eu queria que eu conseguisse Aqui, administri Segundo o tempo de recuperação É, esses dois aqui Vão ser o momento Esses addons aqui Ai, eu não tenho Nenhum skin do Ghost Mas agora eu vou ter Por causa desse passo Ai, vou ter várias Porque... Tu falou do avião Como foi o Shake Shake Moleque Gente, o avião Foi um momento, viu? Eu... Deixa eu falar do avião O que que deu, né? Eu já comentei Que Congonhas É, um avião cai E um avião não caiu O avião em Congonhas Ele... Na hora de pousar A roda estourou E o avião quase Foi pro beleléu, né? Tudo bem Até aí tudo bem Só que o problema Não é nem isso, né? O problema é que Quando acontece isso Numa pista O aeroporto inteiro para Para todo o aeroporto Nisso Atrasou voos Não só de Congonhas Que eu não estava Eu estava em Guarulhos, né? Atrasou voos de Congonhas E... Nossa, ela conseguiu mais aqui Não, atrasou só voos meus Também como atrasou voos de... De todo mundo, né? Atrasou tudo Deixa ela gastar essa palha Acho que é forte Não gastou, mãe Tem ideia de hard, né? Peguei Deixa eu tentar pegar rápido E se eu vi alguém paletar Que isso? Aí, meu vô Atrasou Atrasou pencas Atrasou muito Deixa eu ver aqui Que está quase acabando Esse gerador Ok Esperei pencas lá E estava com muita chuva, gente Nesse dia estava chovendo demais Na segunda-feira Em São Paulo Não só em São Paulo Mas como também Joinville, né? Se São Paulo está... São Paulo está chovendo Imagina Joinville Aí sim Aí que vai... Vocês vão ver chuva Ué, não pegou nela? Ah, pegou Ah, tá Gente, vocês não derrubam um palet não? Eu, hein? Vocês acham que eu sou o caminhão do Darwin? Aí lá em cima Estava eu e um menino, né? Tinha só eu e ele na... Tinha só eu e ele na... No babado Eita, como... Como são babadeiras Esse menino, ele estava me olhando Assim, né? Aquela coisa Elas não derrubam mesmo Palet Elas são missão De não derrubar palet nunca? É isso? Ele estava me olhando Até estranhei, assim Aquela coisa Aí ele começou a puxar papo Só que antes dele ter puxado papo Eu já estava muito nervosa Por causa do... Essa partida aqui vai ser no... No lacre mesmo, ó Vou esperar o negócio dela Ela estava de coisa Desistiram, gente Aí... Deu uma turbulência tão babadeira Mas tão babadeira Eu já tinha... Já tinha pego voos de... De turbulência, gente Não era o primeiro da minha vida, não Eu já odiei Desde a primeira turbulência que eu peguei na minha vida Já péssima foi Beleza Foi horrível, horrível E eu olhava pra janela Olhava pra janela Tudo cinza Tu não tinha nem ideia de onde tu tava Só o... O avião O avião tremendo Tremendo, tremendo Aí eu sempre confiante Eu confiei muito da... No papo da... Das pessoas, né? Que todo mundo fala Turbulência não faz avião cair Turbulência não faz avião cair Vamos lá Então assim Beleza Turbulência não faz avião cair Vamos confiar Que a turbulência não faz avião cair Aí... A gente começou um papo sobre games e tal Aí deu que... Deu que... Um amigo dele me conhecia Foi tudo de bom daí No final, né? Só que antes... No meio do papo A gente percebeu isso Só que quando o avião pousou Que inclusive o aeroporto da minha cidade aqui Ele é... Ele é completamente estranho pra pousar Por causa do... Que ele é um aeroporto pequeno, né? Então não é um avião assim Muito bom de pouso Nessas situações assim Eu já pensei, né? Chuva, derrapar o avião Vem aqui me ajudar, minha amiga Fica junto com ela aí, ó Vou ajudar vocês agora, ó Aí eu já... Não, não é normal A turbulência ela dá Mas não é normal Normal, ela dá A chuva, assim Quando passa por dentro de nuvem Carregada Que dá mais Aí... Quando o avião pousou, gata Eu e esse menino A nossa alma desceu pro corpo Na mesma hora A minha alma caiu, assim, ó No meu corpo Daí eu fiquei tipo... Sabe? Vai ser comigo mesmo Nossa, finalmente! Aí eu e ele, assim Daí ele fez vídeo comigo Amigo, tal, assim Aí, né? Depois foi tudo de bom Porque a gente já tava no chão Mas no avião O meu cu não passava Uma agulha, bicha Meu Deus do céu Horrível Eu, dentro do avião Pensei todas as possibilidades De morrer mesmo, gente Eu, pra mim Eu morro de medo da morte Odeio Pra mim, quando eu tô em algo assim Que não tem o que eu fazer, gente Se cair, caiu Morreu Desculpa, né? Sobreviver em queda de avião É... A beira do impossível Não tem o que fazer Então a gente fica pensando Adorei, amiga Me revelar Tudo de bom Vai pular Vai pular também Vai pular de novo Ela vai vir pra cá? Era o certo, né? Ela veio? Ela veio, aham Ela consegue essas cortilhas, hein? Depois eu pego ela de novo Vou esperar Vou poder voltar Peraí Peraí Ainda atrás dela aqui Agora vem, minha amiga Morreu Morreu, desculpa Desculpa Pronto Eu caso uma mulher Que o paraquedas não abriu Ela caiu no arbusto alto E sobreviveu É, um milhão, gente Renasceu Daí não é nem... Nem sobreviveu É, renasceu, né? Mas fica assim Uma hora eu também peguei pensando assim Na hora que o avião tava balançando Eu me segurei na poltrona na frente Aí na mesma hora eu olhei pra mim mesmo e pensei Pra quê? Pra quê? Eu pensei Pra quê? Porque eu tô me segurando Pra caso eu vou viver? Me segurar? Tipo, não Eu me segurando na poltrona na frente Eu fui balançando Tipo, pra quê você tá me segurando? Vou morrer Se cair, morreu Não tem nem por que segurar Tipo, não tem nem por que segurar Tipo, não tem nem por que graças Você tá me segurando na frente Tipo, não tem nem por que esse tempo Hey, bouaquei Tipo, eu tô me selesco Tipo, eu tô me parecendo